É você que me inspira, é você que me apoia, é você que me encanta, é você que me faz ser melhor, é você que me organiza, é você que me dá prazer, é você com quem eu quero casar, é com você que eu quero ter filhos, é com você que eu quero ter a nossa família, é você que me ama, é você, só você, que na vida vai comigo agora e pra sempre. Eu vou falar um pouquinho do Alexandre, ele é uma pessoa surpreendente, afinal, você já vira um homem se lembrar de todas as datas de aniversário, de namoro, de noivado, e tenho certeza que agora com o nosso casamento, difícil né? Ele faz parte dessa minoria. Ele também tem infinitas qualidades, como ser carinhoso, romântico, é humano, extremamente solidário, simpático, empático, sensível. Ele se emociona fácil, né? Diante dos sobrinhos, então... Digi, você já viu que lindo o Felipe falar espontaneamente, mamãe, eu te amo? O Alê também é espontâneo e brincalhão. Por onde ele passa, deixa a sua marca. Mesmo que essa marca seja uma lambida no olho, né, Jaque? Uma babada na bochecha... Então, amor, bonito, maravilhindo, coisa linda da Gigi... Eu te amo muito pra sempre. Eu te amo muito pra sempre. Amém.